E se é você? Só que saiba que em tudo o que você quiser, o que que seja, se a presença do Senhor estiver junto, vai ter um diferencial. Já cheguei em eventos onde as pessoas passavam por lá, nem olhavam pra nós e a gente abaixava a cabeça, esperando a nossa hora, né, de poder entregar o nosso amor. E às vezes, passou quando acabava, o evangelho, as pessoas vinham correndo, falavam com a gente, vinham pedir oração, vinham falar, nossa, foi diferente quando vocês estavam louvando. Em nenhum momento nós nos demos, não, não. Nos demos a oportunidade de pensar que era através da nossa arte, não. Se um anjo estivesse aqui, existiria outro. Se um anjo estivesse falando aqui, outro falaria. mas se a presença dele estivesse aqui, se eu estivesse ou não, algo iria acontecer. Só estou dando continuidade a algo que já está acontecendo aqui. só que essa presença, ela precisa estar na sua casa, ela precisa estar nos seus planos, nos seus projetos, nos filmes que você assiste, nos sites que você visita, no trabalho que você está, nas amizades que você tem, essa presença de Deus, ela vai precisar também ter lugar, né. Porque nós não servimos a um Deus, que ele acompanha a gente, às sete da manhã até meio dia, né. Depois aí só se acorda da tarde, não. Eu me lembro quando eu estava com eles no hospital, um dia eu me referi assim, meu Deus, eu não aguento para ficar aqui. E o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar comigo ali, naquele quarto, e eu falei assim, Senhor, faz esse médico, eu vou embora, eu não aguento mais, o Espírito Santo me corrigiu, e falou assim, não é ele que tem que te mandar, sou eu. Eu falei assim, pelo amor de Deus, me manda embora daqui, aí o enfermeiro entrou, olhou para mim, e falou assim, peraí que eu vou chamar o médico, o médico veio, no mesmo instante, olhou para mim e falou assim, ó, manda esse filho embora, de ela, ele está em casa, a presença de Deus estava lá, e eu talvez não estava querendo gritar mais rápido, mas eu estava batendo, e eu me olhava no céu, mas não, a presença dele estava aqui, estava aqui, eu estava aqui, eu estava aqui, onde está a presença de Deus, eu sou ele, será que é só quando você entra dentro da igreja, ou só quando você enfrenta um problema grande, ou será que quando está tudo bem, na sua casa, você ouve o Senhor, ouvado seja o teu amor, se lembre do Senhor, em todos os momentos, se lembre de Ele, em todos os momentos, bons, ruins, se lembre de Ele, em todas as coisas, quando houver balança, quando houver tristeza, como aleluia, se lembre do Senhor, quando você estiver conquistando algo, mas se lembre de Ele também, quando estiver difícil, seus dias, porque a presença de Ele está aqui, está aqui, está em nós, e se demos espaço, espaço, grandes coisas, para nós, não existe Deus, como o Senhor, sua beleza, comparável é, nada neste mundo, sás paz, tu és a fonte, e nunca secará, cante por isso, tua presença, diga tudo, é tudo, pra mim, pra mim, diga isso, tua presença, diga tudo, aí, é tudo, é tudo, o meu coração, Quando descontar o meu delirio esteja Os meus céus se livraram, você não lembra mais E o amanhã, mas onde Deus está? O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja O amanhã, mas onde descontar o meu delirio esteja Tchau, tchau. 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 Tchau.